O aroma deve ser consumido pela ponta do nariz Teu perfume é um aplô, exalante, essência de pote-chulip A primeira coisa quando vejo você é te cheirar A segunda coisa quando vejo você que bom te amar Teu perfume de amor Quero te envolver nessa nuvem de poeira cristalina Quando o sol se for vem a lua com o sorriso de menina A primeira coisa quando vejo você é te cheirar A segunda coisa quando vejo você que bom te amar Teu perfume de amor Cheiro, cheiro, cheiro de um amor Teu perfume natural do meu amor Cheiro, cheiro, cheiro de amor Teu perfume natural de Salvador Cheiro, agente e sedução Cheiro, ganhei teu coração Cheiro, quero te amar e ser feliz Cheiro, de uma princesa linda Cheiro, da rua que ilumina Cheiro, de São Salvador O aroma deve ser consumido pela ponta do nariz Cheiro, de uma princesa linda Cheiro, que vil, que milha, cheiro de amor Cheiro, que milha, cheiro de amor Cheiro, de uma princesa linda Cheiro, que milha, cheiro de amor A primeira coisa quando vejo você é te cheirar A segunda coisa, quando vejo você, que bom te amar Perfume de amor Quero te envolver nessa nuvem de poeira cristalina Quando o sol se for, vem a lua com o sorriso de menina A primeira coisa, quando vejo você, é te cheirar A segunda coisa, quando vejo você, que bom te amar Perfume de amor Cheiro, cheiro, cheiro de uma flor Perfume natural do meu amor Cheiro, cheiro, cheiro de amor Perfume natural do Salvador Cheiro, agente e sedução Cheiro, ganhei teu coração Cheiro, quero te amar e ser feliz Cheiro, de uma princesa linda Cheiro, da rua que ilumina Cheiro, de São Salvador Cheiro, cheiro, cheiro de um amor Perfume natural do meu amor Cheiro, cheiro, cheiro de amor Perfume natural do Salvador Cheiro, cheiro de um amor Cheiro, cheiro de uma princesa linda Cheiro, da rua que ilumina Cheiro, de São Salvador Cheiro, da rua que ilumina